Olá gente, boa tarde, bom dia para vocês, eu estou aqui diante de vocês aqui, eu ganhei aqui essa planta aqui, essa mudinha aqui de planta, ganhei dois mudinhas aqui de uma amiga minha, aqui, essa daqui e essa daqui, tá? Essa daqui é uma planta muito linda, que todos vocês já conhecem essa planta aqui, quem é que não conhece, essa planta aqui pessoal, essa planta aqui é a flor de maio, tá? A flor de maio, ela tem de diversas cores, tá ok? Ela tem amarela, ela tem branca, ela tem vermelha, ela tem cor de rosa, tá? E essa daqui ainda não sei a cor ainda, né? Dessa planta aqui, mas assim que tiver as cores, né? Eu passarei para vocês com todas essas informações também, tá bom pessoal? Então tá aí pessoal, eu plantei só um galinho, eu coloquei só um galinho e ela se deu bem aqui nesse local aqui também, se deu super bem aqui nesse local, tá aqui, né? A flor de maio, é uma planta muito linda, ela também é da família dos cactos também, tá gente? E essas plantas aqui eu gosto muito delas, você aí do lado do Ceará, minha querida amiga, você pode plantar a flor de maio na tua região, tá ok? Eu tenho certeza que essa planta aqui, ela vai se dar muito bem na tua região aí, tá? Onde tem bastante sol, onde é realmente vai se dar super bem, tá ok? Então tá aí, né? Mas aí a flor de maio, para vocês, né? Eu já vou também pôr o nome científico, que vocês podem pesquisar pelo nome científico também, essa planta aqui, tá ok? Vamos trabalhar com o nosso nome popular, né? E nome científico também, para que vocês possam aprender a duas partes, tá ok? Porque tem lugares que é pesquisado por nome científico, né? E também por nome popular, o nome científico aí é um nome só. O nome científico é o nome da ciência, é o nome dado no mundo inteiro, o nome da planta da ciência, né? Então tá aí, pelo jeito, né? E o nome popular são variados em cada país, em cada linguagem, tá bom? Então fica aí, mais um abraço, fica com Deus, e continua acompanhando o nosso canal, e continua também não perdendo a esperança. Que a esperança é a última que morre, e lute pelos seus objetivos, e tem certeza que você vai chegar naquilo que está devendo o teu coração, se fizer tudo conforme Deus esteja da vossa vontade. Um abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo para vocês, e continua nos acompanhando no nosso canal. Até mais, um abraço para todos vocês.